Olá a todos, eu sou a Ana dos Trincos de uma Leitora e hoje eu venho responder à Book Tag da Disney. Eu vi esta tag a primeira vez já há algum tempo e sabia que tinha trazê-la para o canal muito tarde ou mais cedo, porque eu, como a maior parte das pessoas, atrevo-me a dizer que adoro a Disney, os filmes da Disney e os clássicos e esta tag mistura um bocadinho então estes filmes da Disney clássicos com livros e eu sabia que era uma tag que tinha de trazer aqui para o canal. Então eu vou deixar, como se costuma, todas as perguntas na descrição, o link para a tag original se vocês quiserem ir ver, para se quiserem fazer também nos vossos canais, nos vossos blogs, no Instagram e recordo também que se quiserem adquirir alguns livrinhos do que eu vou falar durante a tag eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não têm qualquer custo utilizá-los mas estão a ajudar aqui o projeto a crescer e eu agradeço-vos muito. Antes de começar a responder à tag, quero-vos só pedir, por favor, se gostarem deste tipo de vídeos não se esqueçam de deixarem um gosto e de subscrever o canal para ajudar aqui no crescimento dos sonhos de uma leitora. Eu agradeço-vos muito, então vamos começar a responder à tag. Primeira, a pequena sereia, uma personagem que está fora do seu elemento, como um peixe fora d'água. Para este eu vou escolher um livro que eu não tenho aqui porque tenho emprestado, que se chama A Última Duquesa eu vou deixar aí a capa. Esta é a história de Cora e Cora é americana e é uma herdeira rica. Então ela tem tudo o que poderia querer, vive repleta de conforto e seria muito feliz, mas a mãe tem ambições ainda mais altas. A mãe quer que a filha se case com um nobre, ou seja, que consiga um título de nobreza porque a única coisa que eles, apesar de terem muito dinheiro, não têm título. Então manda a filha para a Inglaterra para ver se é casa por lá. E a Cora tem aquele contraste de chegar da América tão evoluída, com tantas coisas boas e confortáveis e chegar às casas senoriais inglesas, que nem casa do bem tem e todas cheias de correntes a dar. Ela é realmente um peixe fora d'água quando lá chega porque mesmo os modos de ser, os hábitos, algumas expressões, tudo lhe é estranho e aquilo de estar na sociedade e toda a gente olhar lá do lado é de facto um contraste muito, muito grande. Este é um romance de época em que eu sinto que a personagem passa mesmo a maior parte do livro como um peixe fora d'água e mesmo quando se começa a adaptar, mesmo assim ainda sente que não pertence. Segunda, Cinderella, uma personagem que passa por uma grande transformação. E para esta eu vou escolher A Guerra da Duquesa, de Courtney Millen. Este é outro romance de época e aqui a nossa personagem logo no início é descrita como feia. Portanto, ela é uma personagem feia que se veste de querer passar despercebida, portanto veste-se assim toda muito monocromática, assim com um penteado muito apertado, ela faz tudo para passar despercebida. E toda a gente tem cara como feia porque ela tem uma cicatriz na cara. Então, esta história é de facto aqui e depois a transformação dela quando ela, obviamente pelo título a gente já vê, chegará a ser duquesa. E eu acho que ela chega a ser duquesa assim com um estilo, eu não vou dizer porquê, mas há aqui uma coisa no final que eu acho que a forma como ela conquista o lugar dela está muito, muito bem trabalhada. E de facto sinto que era assim uma transformação meia cinderela e como é que ela, que é de uma classe tão inferior, depois acaba por casar com um duque. Terceira, Branca de Neve, um livro com um conjunto eclético de personagens. Há várias hipóteses aqui, mas eu acho que o primeiro que me vem assim à mente é esta trilogia aqui. A Sacerdotisa da Luz, é uma trilogia chamada A Idade dos Cinco, portanto é a Sacerdotisa da Luz, depois o Decessor de Sonhos e por fim as Vozes dos Deuses e é uma trilogia de Fantasia. O que pode ser estranho para esta pergunta, mas é a primeira resposta que me vem à mente. Porquê? Aqui há imensos reinos diferentes e há imensos tipos de criaturas, chamemos-lhe assim. Portanto, nós temos os seres humanos e temos os seres humanos que sofreram mutações. Então temos os que vivem no céu, os que têm asas e que são bem mais pequenos que os outros e temos também os Elias, que são uma espécie de sereias, portanto que moram debaixo de água e que têm escamas. E aqui neste livro, apesar de não serem raças existentes, apesar de ser fantasia, a autora aborda muito o preconceito que há, a falta de entendimento das culturas que estão ali tão para par e que não são capazes de compreender o outro e de respeitar o outro e de querer saber mais. Portanto, aqui há um imenso conjunto de personagens de estilos diferentes, com crenças diferentes. Também é muito falado aqui as discussões entre a religião e as crenças diferentes. Portanto, aqui de facto temos um conjunto muito eclético de personagens, eu acho. A seguir, Bela Adormecida, um livro que te pôs a dormir. E para este, eu espero que não me matem. Mas eu vou responder com O Senhor dos Anéis, Irmandade do Anel. Há que dizer que eu li isto ainda bastante novinha e não estava à espera do que encontrei, ou seja, foi naquela fase em que tinha saído o primeiro filme e eu estava ansiosa por ler o livro, que tinha gostado do filme e não estava à espera de ser um calhamaço deste tamanho, com esta letrinha escrita há tanto tempo e que no meio das cenas de ação tinha poesia. Portanto, eu estava à espera de ver aquilo que vi no filme aqui e para quem leu e viu o filme, de certeza que vê a diferença porque o filme é cheio de ação, enquanto o livro é muito, muito mais calmo, obviamente, e tem muita poesia pelo meio que foi uma coisa que me deixou, assim, um bocadinho também surpreendida. É uma obra muito bem feita, muito bem trabalhada. Se calhar se eu tivesse lido hoje teria conseguido apreciar um bocadinho mais esta trilogia. Atenção que eu gostei muito do terceiro, mas o primeiro e até o segundo eu tive muita dificuldade em ler e, de facto, havia dias em que lê-lo deixava-me, assim, um bocadinho meia adormecida. Cinco, o Rei Leão, uma personagem que teve um acontecimento traumático na sua infância. Acontecimento traumático, quer dizer, qualquer livro de jovem adulto, não é? Harry Potter, entre tantos outros. Vou responder com o Fogo, da Christine Cashore. Esta é uma personagem que eu adoro. O Fogo é o nome da protagonista. E ela passa por uma coisa horrível na infância e é por isso que ela se considera, ela própria, um monstro. Ou melhor, toda a gente a encara como um monstro porque ela é a última da espécie dela e, de facto, é uma espécie que é chamada de monstros. Mas ela vê-se, ela própria, como algo horrível por causa desse trauma de infância, que eu não vos vou dizer qual é. Mas, de facto, é mais um dos vários livros japonês em que nós temos coisas traumáticas na infância e acontecerem que os protagonistas, depois, mais tarde, têm que evoluir. A seguir, A Bela e o Monstro. Um livro monstruoso, um grande livro que me deixou intimidada, mas que, no final, achei a história linda. Eu acho que esse foi, sem dúvida, a última concubina da Leslie Downer. Quer dizer, eu comprei este livro super, super, super barato e, quando me chegou a casa e eu vi este calhamaço, até fiquei assustada. Ele estava em liquidação de estoque. Esta é uma edição de Don Quixote e já está esgotada, penso eu. Não sei se ainda haverá alguma cópia à venda. E eu adorei este livro. Para mim foram cinco estrelas sólidas. Esta é uma história passada no Japão. É um romance histórico. E aqui a nossa protagonista é sacionada para ser concubina. E é uma história cheia de ação, cheia de aventura, de drama e de romance, numa época em que não existia uma palavra para amor. É uma história tão bem feita, tão viciante. Eu adorei esta leitura. E, de facto, foi um livro que eu achei, pela descrição, que ia gostar. Tinha muito, muito medo de ler. Estive, neste tanto, um monte de tempo a adiar, adiar, adiar. Por causa do tamanho mesmo. E a letrinha também é pequenina. E, de um final, achei a história lindíssima. Adorei. E é um dos meus livros preferidos sobre o Japão. A seguir, Aradino. Uma personagem que vê o seu desejo realizado para o bem ou para o mal. Eu acho que vou pegar outra vez noutra fantasia. Eu sei que hoje estou a ir buscar muitas fantasias. Mas é o primeiro que me vem à mente. Vou pegar na Quimera de Praga, da Lenny Tanneler. Esta é a trilogia entre mundos. Não me lembrava do nome da trilogia. São, então, três volumes. E é uma saga de fantasia mais jovem e adulto. E aqui, eu não vos posso muito dizer porquê. Mas a protagonista tem o desejo dela garantido. Portanto, ela tinha vários desejos. E vários foram realizados. E eu não vos posso dizer muito mais. Não vou estragar a história. Mas, para quem nunca ouviu falar desta série. É uma trilogia, como já disse, de fantasia. Que se foca, assim, um bocadinho entre dois mundos. Como indica o nome da trilogia. Estou a ser um bocadinho repetitiva. Em que um dos mundos é o mundo dos humanos. E depois o outro mundo é o mundo com monstros e outras criaturas. E aqui a nossa protagonista chama-se Carol. Penso eu, exatamente. E vive com uma família de demónios, de monstros. E ela não sabe quem é, nem de onde veio. Nem porque é que vive com aquela família. Apesar de viver no nosso planeta. Mais especificamente, ela vive em Praga. Esta autora é muito, muito conhecida. Embora esta trilogia tenha sido a única coisa, acho eu, publicada por ela em Portugal. Esta é, sem dúvida, uma personagem que vê os desejos dela realizados. E eu cheguei ao final do livro sem ter a certeza se ela ficou muito feliz ou muito frustrada com parte deles. Acho que é daquelas coisas que nos deixa refletir. A seguir, Mulan. Uma personagem que finge ser alguém ou alguma coisa que não é. E eu, para este, vou responder com um livro infantil. Eu vou responder com O Príncipe Desaparecido, da Frances Hodgson Burnett. Este é o mesmo autor de A Princesinha, do Jardim Secreto e de tantos, tantos outros. Em inglês, este chama-se The Lost Prince. E, infelizmente, eu penso que esta é a única edição portuguesa que existe. O que é uma pena, porque eu adorei este livro e não conseguia pousar. Esta é a história de uma criança que percebe uma grande missão de espalhar uma mensagem. Basicamente, eles são de um país perdido, um país onde o príncipe está perdido. Daí o título de Lost Prince, ou o príncipe desaparecido em português. E, então, esta criança tem que fazer uma longa jornada a passar mensagem a pessoas que sabem e que têm fontes para fazer chegar a mensagem ao sítio certo, para o príncipe poder ser restituído ao seu país. Eu sei que estou a ser um bocadinho vaga. E também não vos vou dizer quem é que está aqui a fingir ser algo, não é? Porque essa é a revelação que é feita no final. Eu posso dizer que a meio ou no início uma pessoa já desconfia, porque é um livro infantil. É, sim, um bocadinho mais óbvio. Mas posso-vos dizer que aqui há, de facto, uma personagem que fingiu a vida toda ser algo que não era. E depois, no final, então, é revelado. Esta capa também é um bocadinho reveladora do que aí vem. Mas, não querendo fazer spoilers, eu não vou comentar mais. 9. Toy Story. Um livro com personagens que gostarias que ganhassem em vida. Tantos? Eu adoraria conhecer montes de personagens dos livros. Claro que se calhar aí tinha que eliminar os de não-ficção, mas haveria algumas personagens históricas que eu adoraria conhecer. Personagens com que se calhar me relacionei a ler. Personagens do Harry Potter, por exemplo. É muito, muito difícil. Acho que há tantos personagens que eu adoraria conhecer. Quem sabe, esta é uma resposta se calhar um bocadinho estranha, mas Havó das Limpezas, daqui do meu livrinho, dos trabalhos de princesa. Esta Havó das Limpezas é aquela personagem amiga, mentora, carinhosa. E acaba por ser um papel que às vezes é um bocadinho monesprezado na maior parte das histórias. Nós temos o Dumbledore a guiar o Harry, nós temos o Gandalf a guiar o Frodo. Temos assim tantos personagens mais velhas que passam os ensinamentos, que protegem, que ajudam. E aqui, Havó das Limpezas é uma personagem que eu adorei conceber e que adorei imaginar e que imagino a dar-me sempre um sorriso no rosto só pensar nela. E eu adoraria vê-la ao vivo. E última, Os Descendentes da Disney, o teu vilão favorito ou uma personagem moralmente ambígua? E com esta, eu vou responder com Snape. Não posso entrar também em detalhes. Fui buscar o último livro, por motivos óbvios, quem leu a série, acho que vai perceber. Mas é uma personagem que eu gosto muito, muito. E é uma personagem que eu não me canso de analisar o processo e de pensar em tudo o que ele passou e tudo o que ele fez. E tudo o que nos é descrito sobre o que ele está a fazer, seja do ponto de vista enquanto vamos lendo, ou depois do ponto de vista depois de lermos este e tudo que olhamos para trás. Acho que é uma personagem extremamente interessante e é uma personagem que eu gosto muito. E é isso, pessoal. Estas foram as minhas respostas à Disney. O Book Tag. Esta tag é mesmo engraçada e eu certamente voltarei a fazê-la. Ela faz-me sempre lembrar os filmes da Disney e eu adoro. Digam aí embaixo nos comentários alguns dos vossos filmes preferidos da Disney. Eu adoraria saber. A minha mãe diz que eu, em criança, estava sempre à bulha com o meu irmão, porque eu só queria ver A Pequena Sereia e o meu irmão só queria ver O Toy Story. Mas eu tenho um carinho muito especial pela Pequena Sereia, pela Pocahontas, pela Mulan, pela Bela e o Monstro. Todos eles. Eles são todos os meus queridinhos do coração. Eu adoro esses filmes mesmo até hoje. Digam aí embaixo que filmes é que são os vossos preferidos. Digam-me também algumas respostas à tag, porque eu adoraria saber. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos e de subscreverem o canal se ainda não o tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e com as leituras!